Olá, bom dia pra quem é de dia, boa tarde pra quem é de tarde, boa noite pra quem é de noite, que não sei a hora que você vai estar assistindo este vídeo. Pra quem não me conhece, eu sou Nádia, do canal Nádia e Cia, mas vim hoje aqui pra falar com vocês, aqui do canal do meu amigo Daniel, né? Pra falar sobre a nossa campanha, e isso estou fazendo eu numa campanha, em prol da minha família, em prol dos meus filhos, em prol da minha família, né? Que minha família sou eu e meus três filhos, tá? Eu quero agradecer desde já ao Daniel, que se sensibilizou com a minha história, Daniel é um irmão querido, sabe que eu estou passando por alguns problemas, algumas dificuldades, apesar de eu estar tentando muito dar a volta por cima, né? Porque não é fácil criar três filhos sozinha, né? Pra quem não sabe da minha história, depois eu convido até vocês pra se inscrever, pra ir conhecer minha história no meu canal, né? E eu estou pedindo uma ajuda, uma doação, pra campanha, pra comprar uma televisão pros meus filhos, principalmente pro meu bebê. Eu tenho um bebê de três anos, onde se chama Joab, né? E eu quero desde já agradecer a Daniel e a todos que se sensibilizarem em nos ajudar. Não importa o valor, não importa a quantidade, o que importa, o mais importante é a boa intenção de ajudar, né? Então, Daniel, já quero te agradecer desde já pela oportunidade, né? De você abrir também um espaço aqui no seu canal, você é uma pessoa muito inteligente, muito querida. E se sensibilizou e se disponibilizou do seu local de trabalho, né? Do seu canal, abriu as portas pra nós, pra mim e pra minha família. Você sabe, conhece um pouco da minha história e sabe que não tem sido fácil, né? Eu sou manicure, mas o que eu ganho é muito pouco e nem montei meu espaço ainda direito, né? Algumas pessoas ficaram também de vir ajudar e montar o meu local de trabalho, pra mim tá trabalhando. E dali tá tentando tirar o sustento dos meus filhos. Não é fácil, mas eu sei que existem pessoas de bom coração e que vão, sim, nos ajudar, né? Porque eu trabalho em casa, né? Porque eu não tenho quem me ajude, não tenho condições de pagar ninguém, nenhuma babá, pra ficar cuidados dos meus filhos, pra mim poder sair e trabalhar fora. Então, é por isso que eu trabalho em casa e também trabalho aqui no YouTube, né? Porque o meu canal, eu tenho ele como um trabalho, um extra pra mim. Então, desde já, eu agradeço. Se você se sensibilizar, se você achar, né? Que uma criança, que as crianças, na verdade, são merecedoras de uma ajuda pra estar comprando a TV pra eles, eu agradeço demais. Não importa o valor, gente. Cinco reais, dez reais, seja lá quanto for. Seja lá aquilo que Deus colocar no seu coração. Então, desde já, eu agradeço o espaço a todos que se sensibilizarem, né? Não é só pra TV, mas também pra montar o meu local de trabalho. Preciso de ferramentas pra trabalhar, né? Então, é isso, gente. Eu agradeço desde já a todos. E que Deus venha recompensar, porque só o Senhor pra nos recompensar, né? O Senhor ajuda aqueles que estendem a mão pros seus irmãos, né? Então, é isso, meu povo. Muito obrigada.